A programação aconteceu em frente ao Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional. Estiveram presentes autoridades da área da segurança pública, como delegados, investigadores, prefeitos de vários municípios, bem como parte da sociedade civil. A solenidade foi presidida pelo secretário de segurança pública, Luiz Fernandes. O evento marca a comemoração do aniversário de quatro anos da instituição. O Comando de Policiamento 12 foi criado através do decreto de número 1017, de 4 de abril de 2014. Ele surgiu para atender a porção da meso região do Marajó Ocidental, com 10 municípios, Breves, Portel, Melgaço, Bagre, Anajás, Curupá, Curralhinho, São Sebastião da Boa Vista, Afuá e Chaves. Atualmente ele está sob o comando do Coronel Mauro Barbas. O momento também foi de reconhecimento. PMs receberam medalhas de honra ao mérito, empresários certificados de amigos da corporação e personalidades e autoridades foram homenageadas pelo trabalho prestado. Receber o brasão do CPR nesse momento em que a polícia militar no estado do Pará comemora 200 anos e o CPR esses quatro anos de instalação aqui na nossa cidade. Realmente, como pessoa, me senti muito honrada em receber, enquanto secretária de administração também, porque só me foi possível chegar em virtude de uma função que eu exerço hoje. E dizeram a vocês que a SEAD faz, além de suas atribuições de lei, nós fazemos também o trabalho institucional, que é justamente nessa aproximação com os outros órgãos, para que a gente consiga, que as políticas públicas, mesmo elas não sendo municipais, que elas cheguem no município e possam ser, como disse até o Coronel no seu discurso, maximizadas. Então, nós trabalhamos dessa forma. E esse é o direcionamento que o nosso prefeito nos dá, para que a gente exerça o nosso trabalho da melhor forma possível, de forma ética e que a gente consiga realmente ter essa proximidade e essa relação de respeito e confiança e cooperação com todos os órgãos. E a segurança realmente é um dos pilares de nosso trabalho. Flávio Pinheiro, o vice-diretor do SEDEP, agradeceu o reconhecimento dado a um funcionário do órgão público e parabenizou o serviço que vem sendo desenvolvido pela PM no Marajó. E isso deixa muito feliz nós, enquanto gestores, vice-gestores do SEDEP, e na pessoa do professor Wanderlei Castro, que nesse momento também está sendo homenageado em nome do SEDEP, em nome dessa instituição, porque agora sim a gente vai poder ter esse sonho realizado, é um sonho antigo. O Coronel Leão Braga, chefe de Estado-Maior, e que no momento estava representando o comando-geral da PM no Estado do Pará, ressaltou que a União faz a força. É um trabalho que reúne todo o sistema de segurança pública e os outros parceiros, Poder Judiciário, Municipal, Legislativo, de uma maneira geral, para que a gente, junto, integre esforços, junto com a sociedade também, nesta parceria, para que a gente possa ter ferramentas mais eficientes, políticas sociais também mais eficientes, nesse combate à criminalidade. Aqui marca o aniversário, onde a gente resgata valores, culturas, história da instituição, que este ano, no mês de setembro, estará completando 200 anos, uma instituição bicentenária, a terceira instituição mais antiga do país, somente atrás de Rio de Janeiro e Bahia. Então, é um momento de a gente celebrar, não podemos passar em branco nesses momentos históricos. A solenidade foi encerrada com o desfile da tropa. O efetivo da corporação, bem como os alunos que estão prestes a se formar, e o grupo tático operacional, marcharam na Avenida Rio Branco. O atroz do período do período do período da cruzADE, Hoje é um dia de comemoração pelo aniversário do CPR-12, assim como eu falei, que é uma comemoração por ter o CPR aqui dentro do município, na região, que antes era em Belém. Mas também, nessa mesma oportunidade, marcamos também uma reunião que vamos ter já agora, não só aqui com o Breves, mas de todos os municípios da região, fora o que a gente tem atendido lá em Belém, para tratar de segurança também, discutir. E não só o GTO como foi comprometido e vai ser feito, mas outras ações ainda e outros investimentos para a região do Marajó. Olha, que essa é uma determinação do Governo do Estado, de que o Marajó tem que ter um tratamento diferenciado. A gente vem fazendo isso. Se lembrar de algum tempo atrás, não tinha comunicação entre os municípios. Hoje todos eles têm. Delegados, como eu mencionei, em todos os municípios. Só tinha mais a Polícia Militar, mas não tinha a Polícia Civil. E cada vez mais estruturando. Tudo aqui, que já tem um tempinho, mas foi criado a Delegacia da Mulher, que também está melhorando. Então, vai se avançando cada vez mais. E o Marajó, eu acho que não só o Estado, mas a União como um todo, tem uma dívida pelo Marajó e tem que ter um tratamento diferenciado. E o Marajó, eu acho que não tem que ter um tratamento diferenciado. Atenção! Guarda a voz! Guarda a voz!